Boa tarde, muito obrigada. Meu nome é Neuza Gonçalves Dias. Eu estou agora na SETIU Noiema Nabucari, juntamente com o professor Oswaldo e outras pessoas. O que eu quero contar hoje é um relato de gratidão imensa ao professor Oswaldo, porque há 30 anos atrás eu tive um AVC e esse AVC quase me levou à morte. E eu estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, estava lá em estado de coma e aí apareceu o professor Oswaldo dizendo que tinha ido lá para me visitar. Então, eu estava lá, ele deu jeito e entrou e quando ele chegou lá, que ele me viu daquele jeito, ele me disse assim, Neuza, não está na hora de você passar por um mundo espiritual. Nós temos muito trabalho ainda neste mundo juntos e eu vim para chamar a senhora, para a senhora voltar para o nosso mundo. Eu perguntei para ele, se eu não estava conversando. Ele perguntou para ele, é professor? Ele falou, é sim. E tira o pé do outro mundo e pisa o pé aqui neste mundo que a senhora ainda vai viver muito. Eu falei, está bem. Ele falou, agora eu vou emitir o que há e ao emitir o que há, a senhora volta para este mundo, nada de mundo espiritual ainda. E ele emitiu o que há e aí foi embora, o tempo passou e eu não lembrava de nada disso. Nada, foi uma coisa assim como se fosse um sonho, mas um sonho de que eu não me lembrava. Aí um dia ele estava fazendo uma palestra no local, seminário, ele falou assim, tem gente que é mal agradecido, tem gente que a gente faz o favor, que a gente vai e visita. E já se dinheiro do próprio bolso que você tirou, ele não me deu dinheiro para ir lá não. Eu peguei do meu bolso, paguei a passagem, fui à cidade dela e rezei por ela, chamei ela de volta e hoje ela está aqui. Eu falei, meu Deus do céu, quem será? Eu nem imaginava que era eu. Aí depois que acabou tudo, eu cheguei perto dele para cumprimentá-lo. Aí ele falou, a senhora viu como é que é o negócio? Eu falei, o que é? Eu falei, é o senhor que eu fui visitar. Eu falei, o senhor me visitou. Ele falou, visitei sim e chamei a senhora para vir. Eu falei, eu não sabia, professor. Eu falei, é gente mal agradecida, é assim mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que ele está achando que eu sou mal agradecida? Eu nem sabia de nada. Depois eu fui perguntar à minha irmã Ederite, ela falou assim, foi mesmo, ele foi de fora. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí quando teve um seminário em Salvador, em longe, eu estava vindo de fora. Com ele, foi quando da morte da Ilona, aí ele ia dirigir junto com a Ilona. E ele foi, eu falei, eu vou nesse seminário só para mostrar para a professora, olha que eu estou grata a ele. E fui nesse seminário. Fui lá e falei com ele, eu vi por causa do senhor, viu? Aí ele riu, ficou feliz. Ele falou que foi de brincadeira, não foi para zombar de mim, não. Mas eu fiquei muito grata, professor. Muito grata. Porque a pessoa que tem essa consideração, nesse tempo, Eu era supervisora doutrinária da Centro Noieira, antiga, né? Lá em Juiz de Fora. E quem foi me visitar, quem fez esse ato de amor por mim foi ele. Então, eu hoje estou aqui para agradecer ao professor Oswaldo. Para dizer que ele é uma pessoa muito especial. Não só na minha vida, mas na vida de todo mundo. Durante a minha vida inteira, eu tentei trazer meus filhos para a Centro Noieira. Ninguém gostava, ninguém queria. Hoje, eu estou aqui com dois de meus filhos. A Ameline e o Jône, que é o mais velho. Inclusive, Jône fazendo relato. Eu fiquei numa alegria. Vocês nem imaginam a minha alegria. Então, esse é o meu relato de experiência. Muito obrigada.